Uma operação da Denarque, com o apoio do cachorro, foi feita para que os policiais pudessem cumprir mandados de busca e apreensão. Onze em Biporã e um aqui em Londrina. Diz que os caras estão interligados no tráfico de entorpecentes, né amigo? E os policiais foram para cima e conseguiram localizar. Durante a madrugada de hoje, nossa equipe acompanhou os trabalhos dos policiais nas residências que foram invadidas por esses policiais com ordens judiciais para que os alvos fossem enquadrados e fossem levados para a delegacia. Polícia Militar foi de fundamental importância para que o trabalho da Polícia Civil pudesse ser bem sucedido. Cada um saiu com papel dizendo onde que tinha que ir, quem que tinha que prender. E quando chegaram de volta na delegacia que se encontraram, o trabalho foi bem feito, viu? Na verdade, lá foi uma abordagem a um casal e o pessoal de lá, de fronteira, né, Ladoff, eles já têm essa experiência, né, das pessoas, pela entrevista que eles fazem, a constância que a pessoa vai para aquela região, já viram que esse casal aí poderia estar envolvido na prática do tráfico de drogas, transportando geralmente grandes quantidades aqui para o Paraná e para o Sudeste, normalmente. Eles repassaram essa informação para a DENARC Maringá, que nos repassou, haja vista que os investigados eram aqui de Biporã. Nós iniciamos as investigações e constatamos que esses investigados aqui poderiam estar envolvidos com elementos aqui que, inclusive, já estavam presos. Fizemos as investigações, representamos pela expedição de mandado de busca na residência do casal e fizemos o flagrante, aprendemos drogas, veículos roubados, arma de fogo, pistola 9mm e drogas. A partir dessas primeiras prisões, que foram do casal, nós continuamos as investigações e nessa data foram expedidos 13 mandados de busca e 4 mandados de prisão, sendo que 3 desses investigados já estão presos, presos em outros processos de tráfico aqui de Biporã e até homicídios, e um que já estava preso em flagrante pela nossa investigação. Desses 4 mandados aí, um que estava na rua e não foi localizado, no entanto, em um outro endereço, foi localizado um foragido e com ele no mato onde ele estava parando lá na chácara, apreendido cerca de 400 gramas de cocaína, droga essa que abastecia o ponto de gráfico ali do Jardim Éden, da Rua Primavera. Eles buscavam a droga em outro, no Mato Grosso do Sul, e traziam para cá, mas também não se descarta a possibilidade de terem levado para outras unidades da federação, já visto que eles traziam grande quantidade. A investigação mostrou que dias antes da nossa busca inicial lá na residência do casal, eles transportaram com o veículo roubado, que lá estava, com placas frias, tinham transportado grande quantidade. Existiam essas fotos, localizações, tudo nos celulares apreendidos. Então, e também há indícios de que um dos presos aí, por ser do estado da Paraíba, também viajaria aí para a região sudeste, talvez até a região nordeste, possivelmente levando drogas. A investigação mostrou que eles têm uma liderança, seriam os cabeças aí, pelo menos até onde nós alcançamos, pelo menos os cabeças dessa associação criminosa. Dinheiro, valores, possivelmente do tráfico, celulares, munições, calibre 38. Doutor, agora essas apreensões que foram feitas de celulares, pode chegar em outras prisões também, né? Sempre que são cumpridas buscas, né, são analisados os aparelhos, anotações, depoimentos, tudo, e não se descarta uma nova fase pela expedição, representações por expedições de novas cautelares, de busca e prisões. Além dessa busca das drogas, que pode ser que seriam só para abastecer os pontos de tráfico aqui, mas não acredito que seja só para isso, porque eram bastante, bastante, eles também vendiam as drogas aqui. Os outros associados, óbvio, né, que estavam na rua, além de buscar, outros estavam responsáveis pela guarda, fracionamento e vendas aos consumidores finais.